Me tire o pão se quiser, me tire o ar, mas não me tire a sua risada. Não me tire a rosa, a lança que você solta, a água que de repente explode em sua alegria. A súbita onda de prata que traz você aqui. Minha luta é árdua e volto com os olhos cansados por ter visto algumas vezes o mundo caduco. Mas quando você dá a sua risada, ela me busca em toda parte e me abre todas as portas da vida. Meu amor, na hora mais sombria, dê sua risada. E se de repente você notar meu sangue manchando as pedras da rua, ria. Porque a sua risada será nessa hora uma espada novinha em folha. Perto do mar no outono, sua risada vai levantar uma cascata de espuma. E na primavera, amor, quero a sua risada como a flor tão aguardada. A flor azul, a rosa da minha pátria sonora. Ria da noite, do dia, da lua. Ria das ruas encurvadas da ilha. Ria deste moço tão sem jeito que ama você. Mas quando eu abrir os olhos e tornar a fechá-los. Quando meus passos se forem. E quando voltarem. Você pode me negar o pão. O ar. A luz, a primavera. Mas nunca esta sua risada. Porque assim eu morreria. Poema Sua Risada De Pablo Neruda A luz, a primavera. Amém. Tchau, tchau.